Minhas senhoras e meus senhores, eu sou Donaldo Campbell Souza, estamos aqui no bairro da Kassai para fazermos uma grande reportagem. Nós vamos falar sobre as eleições. Será que a comunidade sabe mais ou menos o que é eleição? Sabe onde votar? E qual é a sua importância? Qual é o conselho que eles deixam para os moradores ou para todos aqueles que ainda não votaram? Então, você vai acompanhar aqui. Bom dia. Bom dia. Nome completo, por favor. Jacira Fabiana Coelho. Podes nos dizer o que entendes por eleições? Eleição é um processo que consiste na escolha de determinados indivíduos para interferem ao poder soberano. Mamã, o que é necessário então para votar? Para votar, eu preciso atualizar o cartão que já fez. Agora que não tem cartão, que não foi pela primeira vez, para aí atualizar o cartão. Sim. A mãe já se registrou? Sim, já. A mãe sabe onde é que vai votar? Sim, aqui no Belo da Kassai. Belo da Kassai. Sim. Qual é o conselho que a mamãe deixa então para aquelas pessoas que ainda não se registraram? É o conselho que dou para eles, para eles, para ir lá, para trazer o cartão. Para todo mundo mesmo. Isso é bem para nós. É importante votar? É importante mesmo.